Eu tenho uma boa pra vocês agora. Ela já começa a soltar o veneno antes de entrar aqui, gente. Eu já começo assim. Antes ela já tava ali, ó. Venenada. Vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Lá vem. Quando o relacionamento acaba... Vixe! Tinha que ser pra nós, Niki. Acaba de vez... Tinha que ser pra nós, Niki. Acaba de vez ou não? Não, se acabou, acabou, Mashi. Acabou, acabou. E vem mimimi pra cá, mimimi pra... Tem essa conversa mais. E aí, Niki, figurinha repetida, completo o álbum? Fala desse assunto não, Tassá. Fala desse assunto não. Olha, pro nosso querido menino Ney, não é bem assim não. Pode completar o álbum. Já é? Quer ver quem foi visitar o menino Ney lá em Paris? Quem? Tá lá em Paris. Bota na tela. Vai passando as imagens. Nós temos flagras. Ney não! É, essa não é a Marquezine não. Você tá achando que é a Marquezine? Não, né? Aquela ex dele. É a ex dele que parece com a Marquezine. Essa é a Bruna Biancardi. Ela foi passar uns dias lá na França e postou aqui nas redes sociais, ó, o próprio Ney, viu? Ele foi lá e escreveu resenha boa, amor incondicional. Tá vendo aí a foto dos dois? Ela continua por lá, tá? Ó, peraí. Tá lá tirando onda, postando foto. Amor incondicional foi puxado. Amor incondicional. Amor incondicional. Então, pra postar é porque o negócio já tá certo. Pra postar, né, a primeira vez. Ah, eu vivo, posto. Não. Não, é porque já deve ter rolado outros encontros antes dessa foto. Esse revival, flashback. Rolou. E vai, vai, é pra você que é aí. E vai continuar rolando? Que é flashback pra nós. Pra nós é flashback. Então, eu acho que já tava rolando alguma coisinha. Porque pra postar, o negócio tem que tá mais sério. Tô errado, Nick? Não, tá não. Quando posta, é porque já tá o negócio... O trem tá bom. É pra dispersar as outras. Como diz Simone, se Mário, quando o mel é bom... A Bíblia volta, não é? Aê, acertou, miserável. Eu lembro dessa musiquinha dela aí. Pronto, tá certo. Muito bom. Ney, vai lá, Ney, vai lá. A Bíblia desconfia. Agora, Nick, sabe o que o povo anda dizendo? O povo tá torcendo pra ela ficar quietinha ali com o Ney. Porque a Copa tá chegando e se o menino Ney tá feliz, tá tudo certo. Se ficar sem a mulher, lindóida.